Olá! Está começando mais um Pó de Bicha! E no episódio de hoje, ele tem algo muito especial. É o nosso segundo episódio dedicado a essa semana que antecede o Dia das Mães. E para esse episódio ter um toque a mais, a gente vai falar com uma pessoa muito especial. E o toque desafiador vai simplesmente emoldurar tudo. A gente vai buscar a inspiração numa ave de rapina, na águia. A águia é aquela mãe desafiadora que simplesmente empurra o seu filho do alto da montanha para que ele possa aprender a voar. A mesma que quando chega com 70 anos, tem a coragem de quebrar o seu próprio bico para que ele fique mais forte e afiado e ela consiga caçar e manter-se viva até os 90. Então, como de costume, eu preparei sim um samba-enredo maravilhoso para que a gente possa homenagear a convidada de hoje. E o samba escolhido foi o da Portela 2024. E eu não vou cantar, eu vou meio que ler ele aqui como se fosse um poema. Assim a gente começa esse episódio, banhados pela energia materna de Iemanjá. Que lindo, hein, Leonardo? Tu anda te superando cada vez mais com a apresentação dos nossos programas. É isso, porque se o episódio é sobre desafio, vamos se desafiar, né? Tá certo. Primeiramente, vamos estar aqui agradecendo os nossos patrocinadores, aqueles que investiram e que fazem a coisa acontecer nesse nosso cenário que está maravilhoso. Gostaria de muito agradecer e pedir para que todos sigam lá o nosso primeiro patrocinador, que é a Max Textil, a maior distribuidora de tecidos aqui do sul do país, né, Léo? É isso mesmo, Max Textil. Vocês têm assim, ó, o nosso agradecimento por vocês acreditarem nas nossas vidas, nas nossas trajetórias. Isso é muito importante, é uma confirmação para que a gente siga o nosso caminho, tentando conectar cada vez mais com os corações desse país e desse mundo. Então, aproveito para dizer também, clique aí, ó, no botãozinho de seguir, de curtir, de compartilhar, porque a gente precisa muito da força do algoritmo para que esse programa realmente consiga conquistar todo mundo, não é, Ivan? Exatamente. Como de costume, né, Leonardo? Vamos começar fazendo a nossa autodescrição. Então, como a gente está hoje, para quem está em casa, para quem está escutando pelo Spotify ou no YouTube, ou tem alguma dificuldade, né, possa ter ciência de como está a nossa beleza hoje. Então, eu sou Ivan, um homem negro de 1,88m, tenho os lábios levemente carnudos, estou usando um coque aqui de tranças pretas, um lenço que eu achei que ornou assim, sabe, Leonardo? Vou colocar uma blusa dourada, assim, acho que um dourado, um colar aqui dourado também com algumas figuras, assim, geométricas, uma calça bem larga, assim, uma bota preta. Ai, hoje você está meio utilitário, né? Pois então, Leonardo, nem eu, estou todo fechado, nem eu estou me entendendo aqui, mas tudo bem. É que está chovendo aqui no nosso estado hoje, e eu resolvi botar uma capinha, uma blusinha impermeável para não passar umidade. Ah, ok. Quero ficar sequinho hoje. E tu, Leonardo? Como está a tua beleza hoje? Hoje, mesmo com chuva, ele se mantém intacto, seco. E eu sou um homem de estatura média, um homem negro, careca, tenho olhos escuros, um bigodinho bem feitinho na régua, barbichinha de bode, e eu estou vestindo uma regata off-white, uma calça de alfaiataria também off-white, um tênis branco e algumas joias, porque vocês sabem que eu gosto de colocar as joias para trazer um brilhinho a mais, né, Ivan? Eu acho que não tem muito o que falar, né? Tu sabe que eu pesquisei, tu sabe que a gente gosta sempre de falar sobre os convidados, e a gente sabe que são convidados de extrema importância e de um papel relevante para a sociedade. Mas ao estudar, assim, para falar sobre a convidada de hoje, eu travei, assim como eu... Travou! Travei! Eu travei! Às vezes a gente trava, às vezes a gente para. Assim como eu vejo essa mulher cada vez que eu frequento uma cena de ballroom. Tu começaste a falar da águia, da arpia, assim, né? E a única coisa que me vem na cabeça é que a gente fica esperando. A águia, ela é silenciosa, ela fica nos cantos, ela voa acima das nuvens, ela não voa com os outros pássaros, né? E eu fico enxergando a nossa convidada, assim, ó. Ela traz um mistério, ela traz uma beleza, ela traz um encantamento e ela traz uma força. Eu acho que é muito importante que nessa temporada, nesse mês, a gente falando de mães, trazer essa convidada aqui me enche muito de orgulho, porque eu vejo o papel da mãe. Eu vejo do papel que é aquela... Eu sei a minha força, eu sei a força da minha garra, eu sei por onde eu vou, eu sei onde é o meu ninho, mas eu vou deixar os meus brilhar. E eu vejo isso com muita maestria. Então estamos aqui hoje com uma convidada que é a mãe da Casa Arpia. Uma mulher incrível, uma mulher performática, uma mulher da dança, dançarina, uma mulher do intelecto aflorado, uma mulher travesti que aos 29 anos, ela dá aula numa das maiores faculdades deste país. Uma mulher que encanta com a sua beleza, com a sua delicadeza, com a sua gentileza e com o seu deixar ir, sabe? Então eu acho que isso representa o que eu acredito que é ser mamãe, deixar os seus brilharem. Então estamos aqui com Bruna, gostaria que tu ficasse à vontade, aqui a casa é tua, gostaria que tu te apresentasse, falasse as tuas características para o pessoal. Seja muito bem-vinda ao nosso Podbicha. Obrigada pela descrição, que chique, né? Ficou assim meio coradinha, mas eu tô com muita maquiagem, daí não vai dar pra ver. Primeiro vamos descrever, então. Eu sou uma travesti branca, de cabelos pretos. Eu tô com uma blusinha preta, uma saia xadrez vermelha, uma meia calça preta também, uma melissinha de salto preta também, bem gótica. E eu tenho tatuagens no meu braço esquerdo, meus olhos são escuros. Tô com uma maquiagem levezinha e um batomzinho cor de pele também, mais nudezinho. Ela tá maravilhosa! Veio pra lacra! E aí, Bru, a gente vai começar, então, esse programa por uma pergunta que ela pode ser simples, mas eu acho que é importante da gente fazer. Que a gente sabe que na cena ballroom, as casas, elas sempre buscaram os nomes em referências, ou muitas vezes em grandes modelos, né? Ou em grandes marcas de moda. E a Casa Arpia tem um nome que reflete um animal. Eu queria que tu falasse um pouquinho pra nós como foi a escolha desse nome, ou o porquê desse nome. Por que de Arpia? Certo. A Arpia, ela surge através da Gábia Policarpo e de Augusto também, que são quem fundaram a House, né? Lá em 2018, 2019, foram vindo com essas ideias. Mas também, na época, tinha Dill e Kisha, que são esses quatro pilares da Casa Arpia, né? Dill já não é mais Arpia, mas estava, enfim, nesse surgimento. E foi apresentado pra nós esse nome como uma mulher, metade pássaro, metade uma ave muito grande, com metade corpo humano, metade corpo animal, né? E como um ser mitológico fantástico, e vem muito dessa inspiração do místico e dessa junção dessas duas forças, né? Da força feminina e da força animal. Apesar de hoje eu gostar de dar um outro significado, não acreditar apenas nessa força do feminino, apesar da cultura ser bastante baseada nisso, né? Ela surgir muito de forças que a gente estigma, né? Como femininas. Mas eu acho também que existem outras forças aí que vêm somar, que não só dessa dicotomia masculina-feminina, mas que também são importantes. Ai, que lindo! E, Bru, a gente estava conversando um pouquinho antes de iniciar o episódio, né? E eu fiquei espantado com o número de filhos que a casa tem. E a Casa Arpia é uma casa que ela tem mais de um capítulo, né? Então eu gostaria também que tu apresentasse, né? Um pouquinho mais da Casa Arpia, pra que todos possam conhecer, porque a Casa Arpia, ela não está aqui só na cena de Porto Alegre, né? Ela tem outros capítulos, então acho que é legal de tu falar também. Sim, a Arpia surge com capítulos em Curitiba e em São Paulo também, não só aqui em Porto Alegre, mas ela faz o seu debut aqui em Porto Alegre com a primeira bol, né, que foi produzida pela Nossa House em 2019, em outubro. Se chama Só Para Baixinhos, foi uma bol feita no mês das crianças, então a gente quis fazer essa volta, né, pensar no passado, nas nossas histórias. No começo foi principalmente Augusto e Gabi, quem foram father e mother da House. E a House foi se expandindo ali em Curitiba, já tinha a Kisha também como cabeça da House lá. Atualmente, a House tem eu como mother aqui no Rio Grande do Sul, Kisha como father em Curitiba, e Tu, que é legendary, lá como father de São Paulo. E a overall mother é a Gabi, enquanto Augusto não é mais father da House, ele é só founder, né, o fundador da House. Mas eles já não estão, assim, presentes como figura paterna dentro da House. Ah, então a gente percebe que a nossa escolha pela palavra desafio, ela não foi equivocada, ela não tá longe, porque tá na liderança, né, da cena aqui em Porto Alegre, de uma casa tão grande, é um tanto quanto desafiador. E eu queria já levar um pouquinho mais pra essa temática de mãe, né, e eu queria que tu falasse um pouquinho, assim, dentro do teu recorte, daquilo que tu pensa, quais são qualidades que tu pode descrever que a mother tem que ter pra tá liderando, pra tá conduzindo uma casa? Certo. Então, eu me tornei mother não tem muito tempo, faz pouco mais de um ano. Eu me tornei princess da House em 2019, logo depois da primeira Ball, depois de uma performance meio em Sex Siren, que foi, assim, muito babadeira. E aí a Gabi chegou pra mim e perguntou se quer ser princess. Eu falei, sim, claro, nem pensei muito na época, nem sabia direito o que é uma princess. Mas aí, pensando depois, né, princess é a filha da rainha, do rei, então fica ali com as questões administrativas de exemplo também. E durante muito tempo eu fui princess. Eu ia te dizer, pra te explicar pras pessoas que estão em casa, que ainda não entende o que é, como é que é a configuração, assim, da tua casa. Existe uma configuração normativa, assim, todas as casas, né, mas cada uma pode ter a sua especificidade, assim, né? Sim, existe a base da cultura Ballroom, que foi a que surgiu nos Estados Unidos. E dentro dessa base tem as nomenclaturas dentro da house, que são os títulos, né? Então tem Mother, Father, e aqui no Brasil a gente pode ver outras variações, como PAN, IA, várias outras modificações do termo pra se encaixar aqui na nossa cultura, né? E tem alguns outros cargos, como Imperador, Imperatriz, Prince, Princess, e assim vai indo. E por assim vai indo. Entendi. Deixa eu te fazer uma pergunta, assim, né? Sou bem leigo, mas o que eu entendo, assim, estudando um pouco sobre a cena, sobre o cenário Ballroom, assim, né, que vem de um fundamento, né? Que ele vem de uma cultura, e eu vejo que existem várias categorias, assim, que se disputam. Mas aqui no nosso cenário, aqui no Rio Grande do Sul, essas categorias, elas podem ser modificadas, assim? Porque eu vejo que o intuito do que é a cena Ballroom, ela corre muito através da prevenção, do cuidado, do apoio, da empregabilidade, das discussões sociais, assim. Mas em cada cenário, pelo que eu entendi, em cada casa, assim, também pode ser modificada essas categorias. Isso confere, assim? Por exemplo, aqui, eu vejo muito, por exemplo, o regionalismo, né? Nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, gostaria de botar características que fomentam aqui o cenário cultural do Rio Grande do Sul. Isso pode ser alterado, assim? Pode haver pequenas alterações e criação de novas categorias, né? Quando a gente fala em categoria, a gente tá falando não só das categorias performáticas dentro dos bailes, como Vogue Femme, Sex Siren, mas a gente também fala de categorias de gênero, como Bat Queen, Femme Queen, e por aí vai. Então, essas de gênero, elas sofrem muitas alterações aqui, de gênero e sexualidade, porque a gente critica muito e discute muito essas categorias. As categorias performáticas dos bailes, elas são um pouco mais enrijecidas. Por exemplo, Vogue Femme tem que fazer os cinco elementos pra ganhar o tênis ali, pra poder batalhar. Então, isso eu não vejo sendo muito modificável. Entendi. Agora, por exemplo, discutir o que é uma Femme Queen, que é Butty Queen, que é um pouco diferente aqui, é bem mais regional do que em outros lugares. Eu vejo quando tu faz a tua apresentação ali de identificar só uma mulher branca, só que ali a gente sabe que essa cena vem do movimento de travestis, de mulheres negras, de todo aquele ritual que quem quiser pode estudar muito, porque é super incrível conhecer o que é essa cultura. Mas eu te pergunto assim, tu como mãe, tu como referência, assim como eu perguntei pra alguns dos teus filhos, tu é sempre um exemplo, e tu passa essa elegância, essa calmaria, tu enfrenta algumas dificuldades, porque a gente sabe que a trajetória de uma mulher trans, principalmente aqui no nosso estado, é bem difícil. Ela vem de muita luta, ela vem de muita guerra, ela vem de muita garra, realmente, sabe? E quando eu te faço essa pergunta, eu vejo... por isso que eu pergunto se pode se alterar categorias, porque eu vejo que ali a gente consegue colocar situações e categorias que as pessoas, às vezes, não se identificam. Por isso que eu falo, ah, uma mulher mais infelminada, não sei quais termologias, assim, se pode alterar. Mas, e quais são os desafios que tu encontra, assim, por ser uma mulher branca, liderar o movimento, assim, que a gente sabe que vem de uma raiz preta? Sim. Então, aproveitando, né, o que eu estava falando antes, como eu fui princess por muito tempo, na House, e havia aí um movimento da Gabi me chamava pra ser moda, era um tempo atrás, e aí eu não queria, não queria, eu falava assim, não, é muita coisa, é muita responsabilidade, né, é muita gente, e aí eu comecei a refletir sobre o que eu precisaria fazer, o que ia mudar se eu virasse moda, né? Então, tem muito disso, de ser um modelo, de ser um exemplo, de manter a calma, e de entender que também eu sou um ser humano, que nem sempre eu vou ter essas qualidades toda hora, né, mas que existe esse almejo e esse esforço. E eu acho que as qualidades de uma moda estão muito nisso, estão na capacidade de resolução de conflitos, principalmente, acolhimento, acolhimento, humildade, e empatia, muita empatia também. E eu tenho, os meus maiores desafios, eu acho que são comigo mesma, de eu me, como eu falei, não me enxergar conseguindo fazer essas coisas de uma forma de ser exemplar, de ser modelo, né, então eu me cobro muito, nesse sentido, de suprir essas necessidades que tem com os meus filhos, as vezes, em algumas eu falho, né, acontece, grandes desafios, eu me sinto também às vezes um pouco subestimada por ser uma travesti, eu sou estudante, né, e eu estudo numa área muito biológica, onde diz que homem faz isso, mulher faz aquilo, homem tem as capacidades, mulher tem aquelas capacidades, e eu me olhando aquilo, sabendo que o meu corpo não é igual dessas pessoas, sabendo como se faz uma pesquisa científica, eu enxergo problemas ali, lacunas de uma grande população que não, que não é contemplada por aquelas pesquisas, por aqueles saberes, então, eu acho que se reflete tanto assim nessas duas áreas, assim, eu me senti subestimada e senti que eu preciso provar que eu também sei aquilo, provar que eu também tenho capacidade de fazer isso, que eu também sou inteligente, que eu também tenho força, e de saber respeitar os meus limites também, saber onde eles estão, pra eu não me cobrar e me martirizar em cima disso, né, de uma forma que me prejudique também, eu acho que também outra qualidade de ser moda é saber cuidar de si. Ai, que lindo! Que lindo! Lindíssimo! Tu, na tua fala, tu abriu várias janelas aqui no meu pensamento, mas eu queria abrir uma delas, que é sobre a questão que o Ivan trouxe, né, sobre acolhimento, né, e o quanto a cena Balroom, ela nasce também com esse papel de acolher e ser um local seguro pra que todos, todas e todes possam expressar e ser quem a gente quer, né, e quando tu coloca também, né, tu faz o paralelo com o teu trabalho dentro da academia, né, e quando tu confronta com uma sociedade que em vários estudos que são biológicos não contemplam uma parcela da sociedade que é real e que é invisibilizada, isso é muito importante, sabe, e eu acho que a gente tem que valorizar os nossos ganhos, né, a hora que realmente a gente consegue furar uma bolha, abrir a porta que tava fechada pra gente, sentar na mesa com os demais e dizer, não, nós estamos aqui, né, então eu acho muito legal tu compartilhar isso com a gente, né, e eu tenho certeza que é só assim, né, a gente conseguindo trilhar esses caminhos que a gente vai trazer visibilidade, que a gente vai conseguir ganhar voz e que a gente vai conseguir melhorar a nossa sociedade, né, então eu queria também que tu falasse um pouquinho mais de como é pra vocês na Casarpia esse trabalho de se acolher, de se entender, porque cada um de nós tem muitos problemas, né, e problemas que muitas vezes dentro do nosso seio familiar a gente não é compreendido, né, muitas vezes a gente tem até medo de dividir isso com a nossa família de sangue ou o que seja, mas que dentro da casa, né, da ballroom, as pessoas se sentem acolhidas e dentro desse porto seguro, eu queria que tu falasse um pouquinho mais. Uhum. Eu sou muito sortuda de poder dividir um pouco dessa carga emocional com a Gab, né, nós somos modas juntas, ela também faz esse trabalho junto comigo, e eu acho que a dinâmica dentro da nossa house, ela é bastante de confiança, a gente passa e vê situações juntes, né, já houveram várias situações muito delicadas que a gente teve que lidar, a gente lida com transfobia, com machismo, homofobia, casos de violência, casos de abuso, às vezes dentro da própria ballroom acontece, né, é importante dizer isso também, a ballroom, ela é muito acolhedora, ela tem esse caráter e esse objetivo de acolher, mas todos, todos que estão na ballroom são pessoas muito feridas já. Sim. Então a gente acaba ficando um pouco, com muito cuidado, né, de várias aproximações e algumas coisas às vezes acabam ferindo outras pessoas. então, existe acolhimento, mas existe também uma certa cautela das pessoas entre si, né, e principalmente com pessoas que vão chegando, acho legal, muitas pessoas virem para a ballroom, acho que quanto mais pessoas conhecerem e entrarem na cena, melhor, mas é uma coisa que leva tempo, uma coisa que tem que ser cuidadosa e agora, falando de mim, assim, eu pessoalmente tento sempre ouvir o que a pessoa está me dizendo, primeiro, todos os sentimentos envolvidos naquilo, consciência de que aqueles sentimentos são momentâneos, talvez de algum tempo para lá eles vão mudar e se tornem outra coisa, às vezes são coisas cuspidas, assim, né, de situações muito delicadas que a gente como mãe a gente toma assim, meio na cara, dá uma engolidinha e fala, não, tudo bem, eu entendo, respira, a gente pode entender melhor o que é isso, né, e outras ações assim, já, entre, não que isso não só a Mother faz, várias pessoas às vezes dentro da house, como é uma house muito grande, algumas pessoas tem ligações mais fortes entre grupos dentro da própria house, então, já teve situação de acolher em casa, de estar junto, de precisar de alguma ajuda financeira também, de precisar de uma questão de acolhimento no geral, assim, mas material também existe, que às vezes não é só responsabilidade da Mother, a gente acaba fazendo isso meio entre grupo, né, mas no geral a Mother vai tomar as dores primeiro. É super importante, e ainda dentro de uma dessas janelinhas, né, que você abriu pra mim, a segunda, é sobre uma paixão que é minha e tua, que é a dança, né, e no teu mestrado tu tá estudando e trabalhando pra poder catalogar um movimento muito importante dentro da cena, né, que é o Deep, e a gente tava conversando, né, atrás, e ela me revelou isso, e eu achei muito bacana porque a Bruno, ela tá com acesso, né, aqui à universidade, à URGS, então ela vai fazer esse trabalho importantíssimo de descrever o movimento, de catalogar esse movimento com uma tecnologia super específica, né, onde a gente consegue realmente deixar isso registrado pra que pessoas no futuro possam acessar, né, o movimento e aprender. E eu queria também fazer uma pergunta pra ti, como é que é pra mãe dentro da casa também ser essa guardiã, né, desses códigos, né, desses fundamentos como o Ivo falou, como é que é pra vocês cuidarem pra que a Ballroom, pra que todo esse movimento, ele não vá se mutando, porque a gente sabe que a sociedade ela vai mudando e que as evoluções vão acontecer e isso é inevitável, mas a gente consegue perceber que a Senna Ballroom ela tem esses códigos, né, essa forma de conduta que as pessoas que estão precisam seguir e como é que é pra você ser uma dessas guardiãs disso e como tu faz isso pra passar, né, pros filhos da casa. Uhum. Como tu falou, então, meu mestrado, eu tenho esse trabalho de descrever o elemento deep da Savok Femme, ele é bem complicado, ele é bem assim, quando eu mostro pra alguém a reação da pessoa sempre é meio de espanto assim, ela fica meio apavorada porque realmente é uma coisa bem assustadora no corpo, né, ainda mais quando alguém faz ah, você está bessa lá no chão e a minha reação quando eu vi foi a mesma, né, eu conheci a cultura Ballroom através da dança, eu danço desde os meus 15 anos, então faz 11 anos já que eu danço e eu comecei no hip hop e aí eu me identifiquei com a cultura hip hop mas ainda não me encontrava lá dentro e aí eu conheci o twerking que eu gostei muito também mas aí não tinha muito acesso à informação e aí eu conheci o Vogue que na época era muito misturado com o Wacky que é uma outra dança que é LGBT também mas é diferente, tem os movimentos de braço e isso fazia com que se confundisse muito isso aqui no Brasil, e aí o Vogue foi tomando esse outro lado foi se conhecendo através dos nossos pioneiros pioneiras e pioneiras aqui no Brasil e eu conheci a Ruana num evento numa aula da Fran Manson que é uma das maiores dançarinas do mundo amo ela e eu fiz minha primeira minha primeira aula de Vogue lá e aí eu vi o Deep e aquilo era muito estranho no meu corpo doía muito pra fazer e desde dessa época eu tô com isso na cabeça e aí eu entrei na universidade o primeiro trabalho que eu fiz na universidade pra disciplina de estudo do corpo que é uma disciplina que a gente mistura um pouco de anatomia com algumas alguns estudos somáticos a gente meio que faz isso dançando e explorando o corpo eu fiz um trabalho no final sobre os elementos do Vogue que era meio descrevendo assim os músculos envolvidos e aí enfim era primeiro semestre não sabia muita coisa mas eu fui investigando e aí todos os próximos trabalhos que eu fiz acho que ninguém aguentava mais ouvir eu falar de Vogue na universidade porque eu só falava disso e aí eu fiz meu TCC também com esse objetivo mas eu fiz com um pouco menos de recurso eu fiz durante a pandemia também daí foi difícil e surgiu a oportunidade de entrar no mestrado e investigar o DIP com um pouco mais de equipamento um pouco mais de força assim e eu tava muito insegura nunca me sentia uma pessoa muito pesquisadora assim mas aí me joguei aí eu fui virou a pesquisadora virei completamente agora sou a pesquisadora e comecei a investigar o DIP então dessa forma mais ligada à biomecânica e à cinesiologia que é o estudo do movimento humano a partir das forças internas dele então uma articulação ela se move desse jeito porque tem um músculo puxando de um lado e o outro empurrando de outro mais ou menos assim que a gente vai pensando na cinésia e eu acho que eu fico dentro da ballroom com esse papel tem pessoas que vão ensinar em outras perspectivas muito incrível isso também e eu achei essa forma que eu acho que é minha e é única de transmitir esse conhecimento de uma outra perspectiva eu sempre me preocupei muito com com a execução do DIP porque depois as pessoas saem mancando eu já machuquei meu joelho com isso já machuquei já quebrei o dedo do pé fazendo um DIP uma vez então eu queria pensar assim existe uma forma de fazer isso sem se machucar deve existir vamos pensar e aí deve ter um treino para isso mas para fazer esse treino como é que eu sei o que eu tenho que treinar tem que estudar isso primeiro e aí dentro da educação física dos esportes já existe uma boa base sobre isso para as atletas de profissionais no Vogue não em várias outras danças também não então eu eu tenho muito orgulho dessa parte de eu fazer esse trabalho e eu acho que a maneira que eu encontrei de ser a guardiã dessa parte do Vogue e da cultura ballroom e eu acho que existirem várias formas é o mais especial assim de se fazer se tu for conversar com uma outra pessoa que ensina Vogue uma outra pessoa ela vai ter uma outra perspectiva de como se faz o movimento que é tão rica e tão interessante quanto a minha né então essa parte específica de propagar a cultura e propagar o Vogue eu acho muito legal e eu tenho bastante orgulho dessa parte Ai sim até porque quando a gente fala em Vogue a gente não pode negar a questão pop né e o advento de Madonna quando criou a música e convidou dois balerinos pra fazerem parte né então a gente percebe que muitas vezes as pessoas de uma forma comum né a gente vê o Vogue e acha que é só uma coisa mas é muito maior né tem categorias né o Wode o Neo e quando a gente fala em Deep só pra eu tentar assim especificar é um movimento que a pessoa tá dançando e ela realmente simula uma queda mas uma queda com todo impacto então como a Bru falou quando a gente vê o Deep não tem como tu ficar apático tu vai ter um impacto tu sabe Léo que o meu olhar senso comum nada específico nada técnico pra mim era uma coisa assim é a arte de saber cair e levantar com tudo sabe sempre foi esse olhar assim porque é incrível né eu digo não caiu não faz parte daquilo ali mas saber levantar é e levanta com glamour a Bru já me convidou vou fazer umas aulas tenho que iniciar só que a Bru também deixou uma outra expressão aqui muito da dança e que é importante da gente compartilhar que é a educação somática né que é quando tu for fazer um movimento tu tentar fazer ele de uma forma suave que não agrida o teu corpo porque esse é um movimento muito brusco e a gente a gente sabe quem dança que a dança por mais que quem tá nos olhando a gente tá transmitindo satisfação felicidade alegria a gente internamente tá dispondo de uma energia muito grande e a gente precisa ter cuidado pra dançar porque senão o teu corpo vai se quebrar o teu corpo vai se machucar e muitas vezes a vida né útil de um bailarino muito bom pode ser cortada por ele não ter uma técnica ou não conseguir aprimorar como executar um movimento né que é dentro da educação somática a Bru fala melhor do que eu sim o Deep ele tem várias formas de ser feito né ele por si só ele é essa queda ele pode ser uma queda mais suave pode ser uma queda eu gosto da queda você gosta do drama existe o Vogue em Dramatics e o Vogue Soft and Country ele veio o primeiro ele é as primeiras manifestações assim quando as mulheres trans começavam a dançar o Old que ele é mais duro assim ele é mais militar e elas começaram ao invés de fazer isso aqui elas iam lá fazer uma mãozinha elas ao invés de fazer aquela caminhada elas já colocaram um quadrilzinho e aí foi se tornando uma outra categoria e virou o Vogue Femme chamado Femme por causa das Femme Queens é a categoria dele? eu vou ela vai eu vou e aí foi foi tendo essa coisa mais calma mais soft e aí foi ficando popular foi se moldando e o movimento também se modifica né como tu falou aquela hora que a sociedade vai mudando o movimento do Vogue foi mudando também ficou tão diferente que virou o drama então tem o Vogue Femme Dramatics e o Soft and Country que teve na Ball do Cunt Blunt soft versus drama que foi uma das categorias foi incrível olha que tudo cultura lógico cultura pura é verdade isso é muito importante porque eu acredito muito por ter iniciado através de danças populares e hoje dançar dançar afro e até mesmo por trabalhar com comportamento a nossa sociedade ela é modificada e ela tem a sua constituição no povo é do povo que emergem as coisas né então quando a gente comenta aqui de uma forma mais técnica sobre o DIP sobre o movimento do Vogue é isso é algo que nasceu do povo né é algo cultural que é verdadeiro e que muitas pessoas executam né sim e existe uma dentro da comunidade agora lembrei uma tentativa de proteção dessa cultura do povo houve bem recentemente um caso de uma pessoa que ia dar uma aula de Vogue num evento e aí as pessoas já olharam aquilo e não reconheceram aquela pessoa como uma pessoa da Ballroom então houve uma discussão e foi levado pra esse evento questionando né por que que essa pessoa vai dar essa aula se ela não é da cultura Ballroom porque o Vogue tá intensicamente ligado a Ballroom não tem como separar uma coisa da outra e aí teve uma discussão e aí houve uma ah é um evento de danças urbanas nós vamos ensinar vários estilos de danças urbanas e a gente assim tá dentro da dança existe uma popularização muito grande do hip hop e das danças urbanas que ficou um pouco muito comercial assim até pelos videoclipes né tinha assim eu comecei a dançar porque eu vi a clipe da Ciara e do Chris Brown e eu queria dançar igual então eu conheci o hip hop já de uma forma muito comercial e fica um pouco assim né o que eu conheço da cultura hip hop claro que não é só comercial também existe toda uma história né mas existem eventos onde é aceitável uma pessoa ir dar uma aula de hip hop mesmo que ela não seja tão presente dentro da cultura no Vogue a gente não deixa acontecer e a gente vai lá e fala existem pessoas tão capazes quanto essa pessoa que vai dar essa aula e nós somos da cultura nós temos capacidade profissional temos pessoas que dançam tem pessoas de dança tem gente que faz vídeo tem gente que faz performance tem gente que é cabeleireira tem gente que faz design tudo tem na Ballroom se tu quer fazer uma coisa só na Ballroom chama uma pessoa dá Ballroom é isso que eu ia te falar quando eu passo a acessar e conhecer eu vejo o movimento que é né pra fazer uma uma Ball tem tudo ali e é um eu não digo um grupo fechado mas sim um grupo que se apoia assim um grupo que bom nós não temos isso na sociedade este apoio né essa proteção esse olhar pra gente então a gente faz esse movimento aqui tu enquanto mãe assim qual é o papel que tu tem ali sabe pra conseguir falando num num ramo de empregabilidade assim sabe qual é o papel que tu desenvolve ali tu vai junto sei lá governos e através de montar uma Ball bem montada assim com parcerias com apoio da indústria privada assim por onde é o caminho que tu percorre assim pra que a coisa aconteça eu não fui responsável pela produção de muitas Balls eu já fui assistente de produção de muita Ball a que eu encabecei mais foi a última só pra baixinhos ano passado e eu vejo muita dificuldade em conseguir o Aron eu consegui o dinheiro pra fazer uma Ball porque assim tem que pagar júri tem que pagar design tem que pagar só de júri por exemplo são de 3 a 5 pessoas então dar também um valor justo pras pessoas é muito difícil então a gente acaba às vezes contando com a comunidade a comunidade ela se autogere dentro da gente faz nossas próprias combinações em falar com as pessoas em dizer ó essas são as nossas condições nós gostaríamos muito que você participasse dessa Ball como é que é pra ti e aí a gente vai se combinando tem algumas pessoas com mais acessos assim a outros lugares e aí a gente vai se compartilhando assim dentro da House e entre Houses também lugares pra fazer Ball tem lugar que teve Ball que já deu babado com funcionário a gente já fala assim ó gente aqui não vai dar não vamos ter que achar outro lugar ou achar uma forma de instruir essas pessoas normalmente a gente acha outro lugar a gente não volta e acho que nessa parte específica é uma construção bem coletiva assim eu já assim teve a última Cunt Blunt por exemplo eu não tava envolvida com produção mas tinha filhos meus que estavam e aí às vezes me ama ó mami me ajuda aqui como é que tu acha que a gente pode fazer isso tu acha que que a gente faz assim a gente faz assado e eu aro vai por esse caminho acho que vai ser melhor pra vocês eu dou meu suporte aonde dá assim mas produção não é minha forte não mas é uma história e agora eu tava olhando aqui vocês dois né dialogando sobre essas questões de empregabilidade de economia mesmo né de fazer entre nós esse dinheiro circular esse dinheiro favorecer as pessoas que realmente são né da cena e me veio uma uma pergunta que ela é muito acerca do sentimento da mãe Arpia né como é que é pra Tibro quando tu precisa dizer um não mas que tu sabe que aquele não ele é pra isso educativo entendeu pra educar ou mesmo pra fazer essa pessoa se desafiar e chegar num lugar muito melhor do que ela tava imaginando naquele momento deixa eu pensar não e deve ser difícil né porque a gente vem no movimento de muita dor né de muita luta e às vezes a gente não está preparado a gente quer mostrar a que veio né então tem que ter esse suporte emocional que nem tu falou lá no começo preciso ter a empatia de entender o que fez essa pessoa ter essa atitude como ela pensa como ela reage mas não é fácil né é às vezes não é necessário e nasce uma mãe nasce um filho e nasce uma mãe sim todo mundo sempre aprendizado sim eu me lembrei de um momento específico agora a Ballroom ela gira muito e tem muito a cultura do shade né que é o veneno aquele veneninho que tu joga do shade e é babado o shade é uma coisa assim durante a batalha eu tô lá e eu faço aquela pessoa de alguma forma se sentir inferior a mim esse é o shade né e o shade ele anda dentro da Ballroom não às vezes só na batalha e eu tive que dizer um não pra mim na verdade meus filhos e a minha mamis a Gabi teve que me dizer um não porque eu tava assim ó querendo dar um shade muito babado e aí eu juro e aí ela assim não calma lá vamos ver por que quer dar esse shade qualquer mensagem que ia passar eu então não é por aí aí fui lá chamei a bicha que eu queria chamar ao invés de dar o shade mandei um papo papinho reto né então eu acho que o não ele tem sido mais pra mim agora de eu de eu justamente agir da forma que eu acredito né então mas já dei não de falar principalmente pro shade que não é necessário que não precisa deixa o shade pra batalha que vai ser muito mais produtivo um shade de batalha porque o shade na batalha ele vai ser uma coisa celebrada não vai ser uma coisa que vai atacar quem a pessoa é vai atacar a performance dela ali naquela hora e é aquilo que importa então deixa o shade pra hora da batalha vai valer muito mais a pena e todo mundo vai gostar do shade né vai ser uma coisa celebrada vai ser um shade saudável olha viu a importância de ter um feedback correto sim viu a arte de dar o feedback sabe é diferenciar os papéis né que é uma coisa não é outra e agora eu sou o cara do tempo Bru o nosso papo porque assim ó aqui quando as pessoas sentam nessas poltronas o tempo ele voa a gente apaga geral a gente tá chegando já quase assim próximo do nosso final e eu queria te fazer uma pergunta na verdade nem é pergunta a gente pode transformar até num desejo tá eu queria que tu olhasse pra frente que tu olhasse tipo assim daqui a cinco anos como é que tu imagina a cena de Porto Alegre como é que tu deseja que a sua cidade esteja daqui a cinco anos papado deixa eu pensar eu acho que a Baurum ela tá se encaminhando é pra um local de debates e conflitos é autogerados eu acho que a comunidade se encaminha pra uma pra um local que não é ideal porque o ideal ele não existe então vai ter muito conflito e o conflito ele surge no desconforto então eu acho que se tudo der certo nesse sentido a Baurum vai estar muito desconfortável gerando muitos conflitos produtivos pra comunidade pras pessoas poderem chegar e permanecer nelas de uma forma que contemple e some na vida delas daqui a cinco anos olha que 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 fala complexa e dentro dessa complexidade que tu trouxe dentro da administração a gente diz que não existe crescimento sem dor e eu percebo que é isso então eu percebo que tu deseja o crescimento da Baurum mas tu sabe o quanto esse crescimento vai gerar conflitos que são necessários pra que ela chegue nesse patamar é o arrancar o bico né meu olha aí é o arrancar o bico mas sabe eu acredito muito no poder da geração o poder da transformação eu vejo muita de certa forma assim eu sinceramente eu não acho um lugar de fácil entrada assim sabe porque é um lugar porque é um lugar ele precisa preservar a fonte preservar o fundamento o Léo linka no começo do programa muito com o carnaval que é uma essência que corre dentro das veias dele o que corre dentro das minhas veias também é a questão da religiosidade eu vejo muita conexão eu vejo muita simetria entre entre todos esses esses lugares assim eu acredito no e todos tem o poder de transformação e de segurar o fundamento eu vejo vocês fazendo esse papel sabendo dizer estes nãos no meio de uma batalha não existe um regulamento existe uma lei existe como o Léo disse um código de conduta ali eu acho que isso segura pra que daqui a cinco anos consiga ainda se manter dentro do fundamento e assim vai porque a gente não consegue modificar nada agora a não ser no exemplo a gente vai transformando eu acredito que por aí fazendo bem o papel ela é a mãe ela é ela é gostei da mãe a mãe é calma a mãe é doce ela plana ela vai planando eu fico assim Leonardo eu fui lá eu vi acho que umas duas vezes a mãezinha bem calminha vai lá saiu com o trapéuzinho ela não promete nada entrega tudo agarra bem pequenininho então Bru pra gente fechar esse programa que é um especial de dia das mães eu queria te convidar pra que tu pudesse deixar a tua mensagem pra todas as mães desse país mamens vocês são incríveis é fiquei pensando na minha mãe agora eu amo minha mãe é então não só pra todas as mães pra minha mãe muito obrigada eu acho que ser mãe é muito desafiador eu admiro muito claro que existem mães e mães né existem mães que não são tão babadeiras assim mas pras mães babadeiras meu agradecimento por todas as mães que já passaram por mim por ter me dado força por ter me dado exemplo e que permaneçam fortes os desafios vão continuar mas eles servem pra a gente se provar mesmo como a gente é maço ai que tudo então agora antes de terminar a gente vai ter uma dinâmica porque a gente sempre tem uns joguinhos aqui no final então eu vou estender a minha mão e junto com ela eu vou jogar uma palavra que é uma palavra que reflete muito a minha mãe e que eu acho que é um ensinamento que ela deixa muito pra mim eu vou convidar pra que tu entregue uma palavra o Ivan vai entregar uma palavra e a gente vai terminar com um pod bicha muito potente pra celebrar um lindo dia das mães então a minha palavra é força persistência positividade então é com força persistência e positividade que a gente celebra o dia das mães nesse pod bicha 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 Obrigado.